Digamos que hoje você vai receber combustível, como que você recebe o combustível? Você vai lá, imprime o Vederhut. Na vara aí. Desde setembro de 2016, não pode usar mais a vara. Tem algum momento que eu posso utilizar a régua de medição? Tem. Quando eu for fazer verificação de água no fundo do tanque, quando eu vou fazer drenagem de produto, porque aí o equipamento eletrônico não mede. A drenagem a gente põe a vara, deixa ela subir o combustível e a gente vê a parte aquosa. Se for aquela régua que ainda tem que marcar, pasta, pasta, quentio, p, quentio, a, não é isso? A medição com régua eu não posso mais utilizar. Vou receber combustível, vou lá e faço a impressão, porque eu vou saber exatamente. Agora imagina, diariamente você vai e utiliza a régua. Você está exposto muito mais que ela, que não utiliza. Você está exposto muito mais que ela, que não utiliza. Obrigado.